Olá! Temos um aviso muito importante para você! Não armazene grandes arquivos na plataforma! Primeiramente, você precisa saber que apesar de o Aprender 3 ser uma plataforma robusta, ele não foi pensado como local para armazenamento de arquivos. Vídeos, PDFs e qualquer outro arquivo com mais de 30 megas não devem ser mantidos na plataforma. Isso ajuda os estudantes com internet lenta a ter acesso com mais facilidade. Com capacidade média de 300 megas por sala, a melhor forma para se evitar instabilidade e lentidão é não armazenar arquivos diretamente na plataforma e utilizar locais adequados para isso, como YouTube, OneDrive, Google Drive, entre outros. Atenção agora para as dicas de como proceder. Dessa forma, você evita problemas de backup, perdas de arquivos e arquivos corrompidos. Para disponibilizar um link. Na sua disciplina, clique em Ativar edição no canto direito da tela. Em seguida, localize a aba Adicionar uma atividade ou recurso. Procure o recurso URL e preencha os campos com o link que será compartilhado. Salve as alterações e pronto! Também é possível que o estudante assista o vídeo diretamente no Aprender sem sair da sala de aula virtual. Com a edição ativada, selecione uma das abas na qual você vai inserir o vídeo. Clique em Editar configurações. Na aba seguinte, preencha os campos. Como exemplo, usaremos um vídeo do YouTube. Copie o link do vídeo e volte à página anterior. Na caixa de texto, cole o link copiado. Vão aparecer o nome e o domínio do vídeo. Clique em Salvar e Mostrar e o vídeo irá aparecer dentro do Aprender. Caso queira que o vídeo apareça na página inicial da disciplina, é só selecionar a caixinha Exibir Descrição na página do curso. Qualquer dúvida ou para saber mais, acesse nossos tutoriais no nosso site e no nosso canal no YouTube. Clique em